Desse menino não acaba Yuji vem, troca, leva o primeiro Dobrou suas kills Desaldou, desaldou Filme, você até não tem defuso ainda Agora tem na mão do Rafa Agora tem na mão do Rafa, a Chiba tá no 1x2 de 350 Ele vai ter que tirar a cara completamente, a bomba já tá muito rápida Ele não consegue levar os jogadores Ele levou de trás Levou de trás, o que o Chiba fez? O Chiba varou Varou o pão